MÚSICA 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 . 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 Obrigado por falar sobre o seminário que você deu hoje para 300 Blackbells. Foi uma experiência incrível ter todos os Blackbells juntos na mesma sala. Foi uma oportunidade para mim, para compartilhar conhecimento e aprender algumas coisas. Espero que eu possa voltar mais tarde. Você estava em casa e estava discutindo algumas coisas com a UEJJF sobre o futuro do jiu-jitsu na UEJJF. Can você falar um pouco sobre isso? Sim, estou passando um pouco de experiência como treinador. Talvez dizer o que eu acho que seria melhor para o programa, com relação ao conhecimento e experiência com os estudantes. E, claro, ver meus amigos, meus amigos, e lembrar os tempos. Como você vê esse esforço evolucionando e como você vê o talento evolucionando cada vez que você vem aqui? É evolucionando como a cidade. Está crescendo muito rápido. E eu desejo que, em breve, nós teremos um campeão de Emiratis. Excelente. Muito obrigado, Mario. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.